Acontecerá sábado às sete e meia da noite aqui na Primeira Igreja Batista em Rolim de Moura um tema que preocupa a população brasileira e a população rolimorense, que é falar sobre bullying. Mas quem vai falar sobre isso é a Madalena Ferraz. Madalena, um tema que preocupa hoje a população e a gente vê aí nas mídias nacionais acontecendo muito com as crianças e alunos nas escolas, né? Madalena, que tema, como vai ser tratado esse tema aqui na Primeira Igreja Batista, sábado às sete e meia da noite? É um tema bem polêmico. De início a gente acha que é uma coisa inocente, tranquila, mas nós estamos vendo que não é tão simples assim. Isso também como está acontecendo com a cabeça da criança, do adolescente, né? Eu não sei se já... O tema nós vamos estar falando sobre bullying. Tanto o bullying infantil como na pré-adolescência, nós vamos estar tratando com as crianças mais ou menos de cinco até dez, doze anos, até doze anos, porque acontece muito na escola. Inclusive, quando a gente falou sobre o assunto e eu comecei a falar com as mães sobre o assunto que a gente está falando, elas vão começando a me relatar coisas que acontecem em casa. E assim, a gente pensa assim, ah, acontece com a criança que é feinha, ou que tem o cabelo assim, ou que tem a cor assim, ou que tem o pezinho maior, ou que tem o dentinho. Não é isso, não. O que a gente vê é assim, é crianças bonitas, a gente é aparentemente tudo normal, tranquilo, e a gente vê que a criança está sofrendo com isso. Nós decidimos estar fazendo um trabalho aqui na Igreja Batista, no sábado, às sete e meia da noite, né? Dezenove e trinta, e está convidando as mães, os pais, para estar trazendo os seus filhos. Nós vamos estar fazendo de uma forma bem lúdica, com brincadeiras, com música, mas para estar passando a seriedade e a importância do assunto a ser tratado. Desde já, a Primeira Igreja Batista convida a população rolimorense para estar presente. A Madalena falou aqui do trabalho que vai ser tratado aqui, a respeito desse tema tão importante para a população rolimorense. Com imagem de Júnior Moura, Cleito Cardoso, para o jornalismo da Estúdio Max TV.